5 pessoas que só obtiveram sucesso depois dos 30 Há quem diga que uma vida de sucesso tem que começar desde cedo É comum pensarmos que estamos velhos demais para investir em uma determinada carreira Ou que de repente nunca ficaremos ricos O tempo vai passando, vamos envelhecendo e pensando que nossa hora nunca chegará Se você nunca passou por isso, talvez venha a acontecer um dia Para te animar, a gente separou aqui no Além da Matrix Uma lista de pessoas que deram uma guinada na vida após os 30 anos de idade Você vai ver que não tem idade para investir em si mesmo Mas antes de continuarmos, claro, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal E ativar o sininho de notificações para estar sempre Além da Matrix Além da Matrix Começando com Stan Lee O famoso escritor de quadrinhos Stan Lee ficou muito conhecido com os filmes da Marvel Que invadiram as salas de cinema Hoje em dia, mesmo após sua recente morte Ele é um senhor muito querido entre os fãs de super-heróis e quadrinhos do mundo todo Mas você sabia que sua primeira história em quadrinhos de sucesso só surgiu quando ele tinha 39 anos? Apesar de trabalhar na editora desde sua adolescência e ter escrito outras histórias anteriormente Somente no início da década de 60 que Stan Lee obteve sucesso com uma revista Em uma entrevista que Stan Lee cedeu ao Web of Stories em 2016 Ele planejava pedir demissão, pois não gostava dos personagens ou das histórias que a editora publicava E estava muito infeliz em sua carreira Acontece que nessa mesma época, a DC, editora rival da Marvel Fazia um enorme sucesso com a Liga da Justiça Uma equipe com os melhores heróis deles Martin Goodman, dono da Marvel Comics Encarregou Lee de criar uma equipe de super-heróis para competir com a DC Segundo o próprio Stan Lee Que mencionou na entrevista Sua esposa, Joan, o incentivou a escrever essa história do jeito que ele sempre quis No pior dos casos Disse Joan Você será demitido E você quer se demitir mesmo O resultado foi o aclamado Quarteto Fantástico Que ganhou o carinho do público na época Esses super-heróis eram diferentes de tudo que o público já tinha visto E se tornaram um sucesso Graças a isso, Stan Lee não só continuou na indústria Como revolucionou para sempre as histórias de super-heróis Depois disso, Lee ainda criou diversos outros personagens conhecidos Como o incrível Hulk e o Homem-Aranha Stan Lee morreu em 2018 Com uma fortuna estimada em 50 milhões de dólares Ele começou como um funcionário da editora E se tornou o presidente da Marvel Comics Uma coisa é certa A cultura pop e os amantes de quadrinhos Tem que ser muito gratos à esposa dele por incentivá-lo Alan Rickman Você deve conhecer Alan dos filmes de Harry Potter O ator interpretou o sombrio professor Severo Snape E pegava no pé do bruxinho Além desse papel, Alan se mostrou um ator talentoso E um diretor excepcional Mas ele começou sua carreira um pouco tarde Ele estudou design gráfico antes de investir na carreira de ator Em 1972, aos 26 anos, ele voltou a estudar para seguir seu sonho Mesmo assim, a carreira de Alan como ator demorou para decolar Por muito tempo, ele passou anos trabalhando no teatro sem ganhar muita visibilidade Seu primeiro trabalho importante em um filme só aconteceu em 1988, aos 42 anos Quando ele interpretou Hans Gruber em Duro de Matar Na década de 2000, ele deu a vida a Snape na saga Harry Potter E desde então, ganhou o coração de muitos fãs Alan Rickman morreu em 2016 Com uma fortuna estimada em 16 milhões de dólares Henry Ford O criador da concessionária Ford Que revolucionou o processo de produção em massa do século XX Passou por muitas dificuldades antes de conseguir sucesso na vida Por ser muito perfeccionista Henry perdia o prazo para a entrega de seus protótipos Isso levou suas empresas à falência duas vezes Então seus acionistas o aconselharam a contratar James Cousin Que convenceu Ford a lançar seu modelo imperfeito mesmo E treinar mecânicos pelo país todo para consertá-los Só então, Ford começou a realmente fazer os projetos saírem do papel Em 1908, aos 40 anos de idade Henry Ford lançou o icônico modelo T Considerado por muitos o primeiro automóvel acessível para a população Com seu modelo de produção em massa O modelo T conquistou territórios e a indústria automobilística Isso o tornou Henry Ford em um multibilionário E sua fortuna alcançou a histórica marca de 200 bilhões de dólares J.K. Rowling Alan Rickman não é o único que a franquia Harry Potter tornou famoso J.K. Rowling, autora do best-seller É hoje uma das criadoras mais bem-sucedidas da história Mas nem sempre sua vida foi fácil Segundo o livro publicado em 2003 por Sam Smith Intitulado J.K. Rowling Uma biografia do gênio por trás de Harry Potter A escritora foi espancada pelo ex-marido poucos meses depois de dar à luz a sua filha Jessica Em 1993, aos 28 anos de idade, Rowling estava no fundo do poço Divorciada, sem emprego e com uma filha recém-nascida para criar Ela teve que depender da ajuda do Estado para sobreviver Nesse período, a escritora foi diagnosticada com depressão e até chegou a tentar suicídio Após anos trabalhando no primeiro livro da saga Harry Potter, J.K. Rowling Finalmente havia terminado sua obra aos 30 anos de idade Mas terminar de escrever é uma coisa, publicar é outra A escritora mandou seu manuscrito a diversos agentes literários Que se recusaram em representá-la Dizendo que nenhuma criança iria ler um livro tão grande Felizmente, um desses agentes deu uma chance a Rowling E enviou a história para editoras que ele tinha contato Segundo Smith, no ano de 1996 Uma editora concordou em publicar o livro de Rowling Mas só estava disposta a pagar mil euros de adiantamento A primeira edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal saiu em 1997 Teve apenas mil cópias E quase ninguém foi à noite do lançamento Já que ela não era uma autora conhecida Mesmo assim, o público adorou e o livro foi um tremendo sucesso A partir daí, todo mundo já conhece A saga se tornou um dos maiores best-sellers do mundo Virou filme e conquistou fãs ao redor do planeta J.K. Rowling tinha 31 anos quando lançou seu primeiro livro E estava no fundo do poço Hoje, a marca de Harry Potter vale mais de 15 bilhões de dólares Essa mulher realmente saiu do fundo do poço para o topo do mundo Jack Ma Alibaba é hoje um dos maiores sites de compra e vendas do mundo E com certeza o maior da China Mas de acordo com uma entrevista que seu criador Jack Ma deu para o site Bloomberg em 2015 Ele foi um fracasso até seus 31 anos de idade E quando digo fracasso, estou dizendo literalmente Jack revelou ao entrevistador que ele reprovou três vezes no vestibular para a faculdade Ele ainda se candidatou para mais de 30 vagas de emprego, incluindo o KFC E foi rejeitado Pois é, além de não entrar na faculdade, ele não conseguia nem emprego em fast foods Aos 31 anos de idade, Jack criou seu primeiro website chamado Páginas Amarelas da China A empresa gerou 800 mil dólares em três anos que esteve no mercado Aos 35 anos, ele fundou a Alibaba, que não teve lucro algum por um certo tempo Mas ele perseverou e a empresa se tornou um sucesso Atualmente, a fortuna de Jack Ma vale cerca de 22 bilhões de dólares Segundo sua entrevista ao Bloomberg, a Alibaba tem mais de 100 milhões de visitas diárias No site de pessoas comprando ou vendendo produtos A empresa, que começou com 18 pessoas em um apartamento Conta atualmente com mais de 30 mil funcionários em quatro campos Além de ter criado mais de 14 milhões de empregos para a China Uau! Parabéns a Jack Ma! E que sirva de exemplo para você que anda meio desanimado E aí? Gostou dessas histórias? Quando olhamos para casos como esse Percebemos o quão importante é continuarmos firme, não é? Portanto, independente da sua idade, não desista Pode ser que daqui a um tempo você olhe para trás E perceba que valeu a pena continuar Conte pra gente nos comentários Se você se sentiu inspirado com isso E também, quem foi que mais te inspirou nesse vídeo? Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo Com seus amigos que precisam de uma forcinha Se inscreva em nosso canal E ative o sininho de notificações Para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos E até a próxima! Tchau!